E agora vamos com ele, ele que gosta de tocar um violino, ele que é um artista de rua Vamos agora animar o programa Mostre aí, o tocador de violino, artista de rua E agora vamos com ele 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 Faça com esse tocador de violino, os cantores de bar, de boteco, de rua E agora vamos com ele E agora vamos com ele